O Senhor Jesus Cristo está no nosso meio, quantos creem nisso em nome de Jesus? Fala assim pro seu irmão, assim, você não precisa que alguém te coloque, te jogue lá no tanque Fala assim, você não precisa, você precisa de Jesus Fala pra ele assim, você precisa aclamar ao Senhor Jesus Cristo Porque ele está passando aqui no nosso meio, meu irmão Creia nisso em nome de Jesus, você crê nisso, o seu milagre está em Jesus Vamos aplaudir ao Senhor Cristo Jesus, bem forte Aleluia Por longo tempo, beirando o poço, ele esperou Ele afirmar, o anjo vai voltar Confiante Confiante Confessava nessas águas, vou me curar Nada Nada abalava, nem deixava sua fé desanimar Mesmo vendo os outros tomaram o seu lugar Ele afirmava, o anjo vai voltar Para agitar a... Se eu for o primeiro Como é que é? Se eu for o primeiro Como é que é? Se eu for o primeiro 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 O tanque de Bethesda é nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua cama e anda Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus, o grande Jeová No tanque O tanque de Bethesda ouve No tanque de Bethesda ouve Vai, levanta, toma tua cama e anda Eu sou Jesus O tanque de Bethesda é nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua cama e anda Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus, o grande Jeová Aleluia Aplauda o Senhor Jesus com alegria no seu coração Diga glória a Deus